Pois é, crianças, eu quero dizer pra vocês hoje que vocês são crianças, que vocês brincam, mas vocês não são brinquedos. Eu quero que vocês repitam comigo assim, ó. Criança brinca, mas não é brinquedo. De novo, criança brinca, mas não é brinquedo. No seu corpinho é só você que pode tocar, ou a mamãe, né, quando precisar, mas outra pessoa não. Um homem adulto, né, um irmão mais velho, o vizinho, o amigo do irmão, né. Tem muita gente que gosta de se aproveitar das crianças, principalmente das meninas. Meninas, não deixem. Peçam ajuda. Se a pessoa falar assim, ó, eu vou matar sua mãe se você contar, ou eu nunca mais vou te dar doce. Se as pessoas souberem o que você fez, vai ser uma vergonha. Segredo. Não conta pra ninguém. Você precisa contar sim. Se sua mãe não acredita em você, você tem medo de contar pra sua mãe? Às vezes pode ser um padraço que toca em você em lugares que você não gosta. Sabe por quê, crianças? Porque a gente sabe, a gente sente essas coisas, né. A gente sente quando é uma coisa errada, né. Quando vai pegar num lugar que não é certo. Não é verdade? Tem uma vozinha que fala pra gente. Isso não tá certo. Essa vozinha é o Espírito Santo de Deus falando com vocês. Crianças, olha aqui pra tia. Rapidinho aqui. Então, vocês precisam procurar uma pessoa que vocês confiam. Pode ser uma professora. Pode ser aquela tia que você gosta. Pode ser sua vizinha. Sua mãe, se você sentir segura de falar pra ela. Mas...